Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog, mais um dia por aqui. Continuo grávida, 39 muitos dias, quase 40 semanas e vou gravar um vlog porque assim me distrai, me anima a fazer algumas coisas e compartilhar com vocês um pouco de como que vai ser o dia por aqui. Já são 10, 10 e pouquinha e ontem a gente comprou umas frutas, daí eu já higienizei, tá ali, eu vou guardar e daqui a pouco já vou começar a preparar o meu almoço. Quero ver se eu consigo dar uma limpadinha na geladeira e porque tá com umas sujeirinhas assim que eu queria tirar e é isso, vou mostrando pra vocês, vamos lá. Ô meu amor, vamos pedir pra Alice vim? Vamos? Vamos pedir pra Alice vim? Vamos, vamos, hein? Fala, vem Alice, por favor Alice. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Coloquei tudo da geladeira aqui em cima, mas eu já lavei todas as peças dela, inclusive estou até secando já. Só falta colocar as peças dela, só falta colocar as peças do lugar, mas eu dei uma pausa pro meu almoço. Coloquei uns legumes aqui pra cozinhar no vapor, aqui uma carne moída e eu vou usar uma polenta hoje. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed, from a window in the mighty clouds up high. Vou começar minha polenta que eu coloquei 80 gramas e vai 800 ml mais ou menos de caldo ou água quente. Vou começar com o caldo que eu acabei de tirar da carne e a gente vai colocando e mexendo, colocando e mexendo e agora eu vou colocar mais o restante com água quente. Agora é só mexer sem parar e daí daqui a pouco acrescentar o sal, manteiga e os temperinhos que precisar. Manteiga e as peças da carne e as peças da carne e as peças da carne. Tchau. Tchau. Vou levar agora a minha polenta no forno, já deixei o forno pré-aquecer e eu levo só pra derreter o queijo. Então, falta assim cinco minutos pro Xande chegar, enquanto ele não chega, tá ali derretendo esse queijo. Já montei a mesinha aqui, coloquei um limãozinho aqui no copo, que a gente vai tomar água com gás. Suplá de crochê verde hoje, só esperando o Xande chegar. Tô aqui lavando a louça, olha a situação do meu fogão. Vou terminar de limpar agora, o fogão é aquela paredinha ali e vou te mostrar a geladeira também, que eu terminei de organizar. Agora sim, só falta a dona natureza secar a louça pra mim, depois eu coloco as coisinhas lá do fogão. Deixa eu te mostrar a geladeira. Que eu já terminei, ai gente, tá tudo tão limpinho. Molhos, iogurte, essas coisas. Lá é água, suco, sobrou até uma aqui no meio. Pro lado de cá ficaram lá as frutas, os legumes, né? Também sobrou uma prateleira inteira lá. Aqui, aqui já botei o restante do almoço. E aqui fica os frios. Ai, tudo limpinho. Esse aqui é o melhor, né? Olha que amorzinho que ficou. Ai, agora eu vou descansar um pouco, né? Vou comer uma frutinha e vou descansar. Gente, mais cedo eu fui no correio, no horário de almoço do Xande, e tinha umas caixinhas lá. Então eu vou aproveitar esse vlog e já vou abrir com vocês pra te mostrar o que que chegou. Eu deixei lá higienizando as caixas, então agora eu já consigo abrir. Gente, passando aqui pra te avisar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. A gente tem vídeo quase todos os dias. E você sendo inscrito, você vai ser notificado de que tem vídeo novo. E se você ainda não deixou o seu gostei, deixe o seu gostei, porque ajuda bastante o canal a outras pessoas conhecerem o canal. Sentei aqui no quarto da Alice pra mostrar pra vocês, já abri todas as caixinhas. Daí só vou pegando e te mostrando, tá? Essa daqui, ó, é da Daniele. Daniele, amiga, muito obrigada pelo carinho e por se preocupar em mandar alguma coisa pra gente. Estou bem curiosa. Ai, que fofo! Ai, é personalizado! Eu acho que a gente coloca na parede. Que lindo! Se vocês ouvirem um barulho, tem um senhor cortando a nossa grama aqui, daí. Paçoca tá aqui comigo, não tô deixando a paçoca sair, que se não a paçoca fica latinha. Ai, gente! Que lindo! Dani! Eu amei! Eu deixei o paçoca aqui dentro, que se não a paçoca fica latinha pra ele. Gente, vem até o negocinho de pendurar, ó, a buchinha e tudo. E olha que lindo! Alice! Deixa eu filmar de pertinho pra vocês verem as cores. Olha que lindo! Esse daqui é de uma lojinha chamada Telo Baby. E é uma lojinha que tem muita coisa fofa, principalmente para mães de menino. Se você é mãe de menino, você vai lá olhar essa loja que você vai pirar. E elas são muito fofas. Ó, o nome dela é Thaís, ela é mãe de dois meninos e foi por isso que ela se incentivou, né, a criar a loja Telo Baby. Que é especializado em vestir meninos de RN a 4 anos. Porém, né, gente, eu olhei a loja e tem muita coisa que é independente de menino ou menina. Então ela mandou pra mim uma pecinha, eu quero te mostrar. E eu vou deixar o contato bem certinho aqui da Thaís e da lojinha dela pra vocês. Vou guardar a cartinha da Thaís. Ó, ele veio no saquinho, olha que fofo! Deixa eu até te mostrar já a logo aqui da Thaís. Olha que fofo! Tava louca pra isso chegar! Gente, olha isso! É um macaquinho. É um macaquinho, né? E, gente, imita jeans. Olha, tá vendo como imita jeans? E sabe por que que eu gostei desse? Que ela falou, né, pra eu dar uma olhada na loja. Porque a Liz tem um laço que ela ganhou do Laços da Lori, que é jeans. E eu tô louca pra usar aquela faixa de laço na cabeça dela. E eu acho que vai ficar muito fofo com esse look. Olha, e como eu te falei, né, é jeans. Dá pra menino, dá pra menina. Então, não, e os botões, gente. Olha os botões. Muito fofo, muito fofo. É da Maria Célia, eu acho que é isso. Um beijo pra você. Muito obrigada. Eu acho que é... Ai, é de tricô. Que lindo. Gente, que coisa mais linda. É uma monta. Olha, de crochê ou tricô. Acho que é tricô. Rosa, cinza e branco. Que linda. Ah, é Maria Célia. Eu acho que eu li o nome certo. Muito obrigada. Nossa, que amor. Que capricho. Bom, essa caixinha é da Fernanda. A caixinha tá muito cheirosa. E deixa eu te mostrar. Olha que fofa que ela fez. Ela pegou e fez vários corações. Ai, eu não aguento. É muito amor. Que amorzinho, Fernanda. Ela tem uma lojinha, ó. Deixa eu... Deixa eu te mostrar aqui o cartão dela. Pra caso você goste das peças que eu vou te mostrar. É dessa lojinha aqui, ó. Handmade. As peças em feltro. Fernanda Ferreira. Ela mandou uma cartinha pra gente. E o clipe da carta tem uma flor de feltro. Eu não aguento se essas coisas fofas. Uf, tem um chaveirinho. Que linda! Gente, que linda! Olha, e tem uma menina com cachorrinho. Não, deixa eu te mostrar de perto. Olha isso. Fernanda! Eu tô chocada. Olha isso aqui. É uma menina com paçoca. É você mesmo, cara. Te fizeram aqui na guirlanda. Tu acredita? Você na guirlanda. Não, gente. É um arco-íris. É muito lindo. Olha que cabe. Nossa, vai ficar muito lindo aqui. Cabe. Ah, meu Deus. É bem aí que vai ficar mesmo. Que lindo, Fernanda. E olha como combinou com papel de parede. Ai, não, gente. E aqui ainda tem mais um pacotinho da Fernanda, que trabalha com... Ai, meu Deus. Você é uma bonequinha. Eu não aguento, Fernanda. Meu Deus, que linda. Ainda falta uma caixinha aqui pra eu abrir com vocês, mas o senhorzinho tá bem aqui perto da janela cortando a grama. Ó, tá ali, ó. Então, eu vou esperar ele acabar, né, paçoca, porque senão fica o barulho muito alto. E eu já botei o chaveiro aqui na mochila dela. Esse aqui também tá aqui, ó. Ela também ganhou de uma amiga aqui do canal. Gente, essa caixinha é da Pauline. Eu acabei de ler a cartinha dela. Pauline, muito obrigada. Que amor. Muito obrigada. Vamos ver. Ai, meu Deus. É uma guirlanda. Ai, não. Ai, essa aqui é aquelas... Como é que é o nome, gente? Que bota na barriguinha, sabe? Ai, que amor. É pra cólica. Dizem que é ótimo. E a Pauline, ela também tem uma lojinha, tá, gente? Eu vou deixar aqui pra vocês. Meu Deus. Olha a segunda guirlanda. Meu Deus, essa menina, gente. Gente, olha essa guirlanda. Pauline, que trabalho. Olha a menina. Ai, meu Deus, gente. Ela tá de sair de bailarina. Ah, não. Olha isso. Que lindo. Meu Deus, que lindo. E esse aqui, pelo que eu tô vendo, é um mobile. Ai, gente. É um mobile. Eu não aguento. Pauline, que lindo. Ele tem raposinhas. Tem cacto. Olha os cactos. A nuvem. Ai, é muito, amor. Esperar o chão de chegar, ver onde é que a gente vai pendurar. Ai, é muito lindo, Pauline. Gente, vou deixar a lojinha dela aqui também. Todas as meninas, tá? Todas que tem lojinha. Eu vou deixar aqui pra vocês passando na tela. E também o link no box de informações. Gente, eu queria muito agradecer o carinho de cada menina. Meu Deus, gente. Muito obrigada, amigas. Assim, eu me sinto muito amada mesmo. Eu fico impactada, assim. Sabe? Com carinho. Muito, muito obrigada. Gente, o Xande chegou em casa e tem mais um presentinho pra Alice. Olha isso. Que amor. É um bode embaixo. E tipo uma jardineirinha. Olha. Um macaquinho, sabe? Ele ganhou de uma colega de trabalho dele. Ai, que amor. Eu tô muito apaixonada. Não vejo essa bebê aqui dentro logo. Que amor. Não. Muito fofo. Tô apaixonada. Já tá lá, ó. Olha. E tem o Paçoca junto com ela, olha. Agora aqui, ó. Meu Deus, que tanta coisa. Olha esse móvel. Ai, meu Deus. Que amor, amor. Olha, de cactos. É, as mandaninhas, as mandaninhas. Aham. Uma manta. Deus, que coisa rica. Sim, olha que bem feita. Meu Deus, que coisa mais rica. Que chique, né? Bem feita, né? Nossa. E vem até um negocinho pra pendurar, ó. Eu achei muito lindo. Ah, entendi, entendi. Daí eu acho que esse aqui vai aqui, ó. Pra tapar, entendeu? Pra não ficar parecendo parafuso, ó. Tem gente mesmo que é. Que demais, né? Meu Deus. E que lindo. Tu imagina, eu não sei se tu lembra, mas ela tem um laço de cabelo que é jeans. Olha que lindo. Olha os botõezinhos. Gente, é muito lindo esse. Vem verãozinho. Aham, vem verão, né? E ele parece jeans, mas ele é muito gostoso, né? É gostoso. Ah, é muito amor. Bom, gente. Vocês viram aí, o Xande amou. Agora a gente vai tomar um café da tarde, descansar. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Já vou passar esses arquivos. Por quê? Porque eu estou deixando a câmera sempre limpa e com a bateria cheia. Porque a qualquer momento essa menina vem, eu só pego a câmera e gravo, né? Mas espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Tchau. 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 O que é isso?